Bebê, vai te chamar, Poupu! Agora que você já aprendeu rama e ramicá, vou lhe mandar para procurar piqui com o senhor formiga. Sinto que seus bustos estão mais fortes. Temos um inimigo em comum que está vindo para a cidade. Ah, eu não vou lutar não. Eu vou botar o comum para lutar, que é um inimigo novo. Quer saber que lá tem os tais dos piquis sagrados, que podem realizar qualquer desejo. Agora eu quero que você reúna os melhores lutadores para lutar todos os piquis sagrados. Tome esse piquis sagrados. Tem mais seis igual a esse que você precisa encontrá-lo. Nós estamos atrás dos piquis sagrados. Não tem piquis sagrados não, meu. Ah, você está de brincadeira? Vamos matar o outro dia! Tudo visto, então cabra macho mesmo, padre, cara. Pega a bicicleta e faz daqui mais dois. Bora, Duv, corre, corre. Vamos daqui. Vamos aqui. Vamos, para o outro lado. Beijada, seu desgraçado. Após pegar o piquis sagrado, eu vou derrotar todos vocês. Veste, veste, veste. Desculpa, desculpa. Eu vou pegar o piquis sagrado. É tudo, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL